Nessa segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a imigração informou que vai publicar os novos formulários, as novas leis de imigração. Os Estados Unidos parou e ficou de boca aberta. Segundo o governo, 544 mil pessoas solicitam o Green Card por ano aqui nos Estados Unidos. Segundo o governo, 382 mil estão em categorias que se sujeitariam à nova revisão. Se você não me conhece, me chamo Melissa Mondadori, do canal Mel e o Essência. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, se inscreva no meu canal. Vou falar pra vocês um pouco dessa notícia que paralisou aqui, tanto os americanos quanto os imigrantes. Estou com duas reportagens na mão, uma do jornal brasileiro e outra do jornal americano. Isso saiu em todos os locais aí, sobre essa lei nova. E eu estudei um pouquinho sobre esse assunto, mas eu vou me basear nas duas reportagens pra fazer esse vídeo aqui, que é extremamente importante, aonde muita gente não vai ser elegível, o que se fala, pra conseguir o Green Card aqui. E agora, uma coisa que pode deixar você de boca aberta, pessoas que têm o Green Card, já o Green Card permanente, muitas não poderão se tornar cidadão americano aqui nos Estados Unidos pelo mesmo motivo. Porque agora, pra se legalizar nos Estados Unidos, você vai ter que mostrar que você é autossuficiente, que você vem para os Estados Unidos para somar com o país, que você não vem para os Estados Unidos pra usar o dinheiro do governo, pra usar o dinheiro dos americanos, que você tem algo para somar. Ou, no mínimo, não depender deles aqui. Você vai ter que provar isso. Como vocês sabem, que muita gente já falou isso na internet aí, muita gente usa o dinheiro do governo, vocês escutam muitas pessoas que estão ilegais, inclusive eu já falei isso num vídeo, eu vivi 10 anos ilegal aqui nos Estados Unidos, e tô a quase o mesmo tempo legal aqui, eu sei os dois lados da moeda. É muito comum você ver, escutar até de mim no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, é arroba melzinho, vai ser aí quando eu fiquei doente aqui, o pessoal fala, por que você não vai no médico? Falei, porque médico é muito caro, até eu mesmo com seguro, é muito caro pra ir no médico, então eu evito ir ao médico, assim como todo mundo que não tem a opção de ser pobre nos Estados Unidos, de aplicar para o Charity Care, por exemplo, ou o Medicaid, Medicare, essas coisas assim, evita aí, porque sabe que é muito caro os bills. Mas quando uma pessoa está ilegal, ela recebe cash. Estou generalizando isso, tá? A maioria dos casos são assim, então é muito fácil para um imigrante ilegal conseguir os benefícios do governo, além do seguro de saúde, o food stamp, que é o cheque para você comprar comida, como um bolsa família, várias outras coisas que o governo dá aqui para se você provar que é pobre, e a realidade é que muitos imigrantes recebem cash mesmo não sendo pobre, padrão, nos Estados Unidos, vão para essas filas aí e conseguem dinheiro, sim, com a ajuda do governo, tem ajuda de aluguel, ajuda de comida, ajuda para o seu filho, ajuda de saúde, diversas coisas, viu, que as pessoas tiram proveito por não receberem cheque, porque se você recebe em cheque e está legal aqui, é bem difícil, você realmente tem que ser pobre, né, porque na verdade os benefícios são para os pobres, para ajudar os pobres. Mas a gente sabe que a realidade é que muitos imigrantes ilegais não são pobres, padrão, o que eles pedem nos Estados Unidos para buscar o dinheiro. Mas esses benefícios do governo, por mais que possa espantar, a maioria não é dada para imigrantes, isso daqui eu vou falar aqui na reportagem, mas existem sim milhares de imigrantes que pedem ajuda do governo. Vou citar algumas coisas na reportagem, o que eles vão olhar, o que eles não vão olhar, vamos começar aqui com a da brasileira. A imigração anuncia o início da nova regra sobre o green card e o uso de benefícios públicos. A Suprema Corte concedeu aos serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos anunciaram que a implementação da regra é inadmissível de encargos públicos ainda neste mês de fevereiro. A regra visa dificultar a consensão de residência permanente, famoso green card, ou a temporária, que é aquele primeiro green card, e de cidadania americana a imigrantes que dependem de auxílios estatal para alimentação, moradia e saúde, food stamp, entre outros vouchers. Isso nos Estados Unidos todo, com exceção de Linóis. E Linóis é o único estado que não está nessa regra. Presta atenção na data aqui, de acordo com a imigração, a regra somente será aplicada para solicitações e petições postadas ou enviadas eletronicamente em ou após 24 de fevereiro de 2020, daqui menos de três semanas. Se por um acaso sua petição de legalização for mandada pelo correio, UPS, FedEx, DHL, será considerada a data do carimbo postal. Então tem que ser enviado antes do dia 24 de fevereiro de 2020. Essas pessoas que enviarem antes dessa data não incluem nessa nova lei. O que será analisado? Com a nova regra em vigor, a imigração analisará os fatores exigidos pela lei e pelo Congresso, como idade, saúde, renda, educação, habilidades de um estrangeiro, entre outros, para determinar se o estrangeiro vai depender dos benefícios públicos para viver nos Estados Unidos. Em declaração, a Casa Branca elogiou a decisão, chamando-a de vitória maciça para os contribuintes, trabalhadores e a Constituição americana. Ao anunciar em agosto de 2019, uma nova definição da antiga lei de encargo público, Trump disse que, para proteger os benefícios dos americanos, os imigrantes devem ser financeiramente autossuficiente. A nova legislação deveria ter entrado em vigor em outubro, mas foi barrada por tribunais federais. O que ele está exigindo é que os imigrantes não dependam do governo, como eu falei no início do vídeo. O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Segundo ativistas, cerca de 22 milhões de não cidadãos americanos que moram nos Estados Unidos e usufruem o Vale de Alimentação, Saúde Pública, entre outros serviços sociais, não poderão obter o Green Card, autorização permanente para a residência nos Estados Unidos, ou a cidadania americana. Aproximadamente 544 mil pessoas solicitam o Green Card anualmente. Segundo o governo, 382 mil estão em categorias que se sujeitam à nova revisão. Esta é a reportagem que fala no Jornal Brasileiro. Agora eu vou mostrar para vocês a do jornal americano. Deve engasgar aqui porque eu vou ter que ler, está escrito tudo assim em inglês, mas eu vou traduzindo assim conforme vai indo. A administração do Trump nega Green Card para imigrantes que usam welfare programs, que fazem esses programas aí que usam o dinheiro do governo. Eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição, tá? A administração do Trump afirma que vai negar Green Card para imigrantes que usam Medicaid, Food Stamp, entre outras formas de dinheiro público. Transformando muito mais difícil de uma pessoa se transformar legal aqui nos Estados Unidos. A lei federal afirma que os imigrantes vão ter que provar que não serão um peso para o governo, que não vão depender e nem dependem de nada de dinheiro público dos americanos. O presidente Trump está fazendo de tudo contra a imigração ilegal, ele quer que os imigrantes que imigrem para cá sejam com skills, que tenham skills, que tenham, tipo, educação, sabedoria, sejam bons em algo, para que eles venham para o país para somar, para não depender do governo. Essa nova lei vai entrar em fato, em vigor, em outubro, no meio de outubro. Não aplica para quem já é, hoje em dia, cidadão americano. Somente para pessoas que têm o green card e vão aplicar ainda para a cidadania ou pessoas que ainda vão aplicar para o green card. Aqui eles falam, nós queremos que pessoas venham para os Estados Unidos para imigrar que sejam suficientes, que consigam se manter suficientemente sozinhos. Também fala aqui que isso vai assustar os imigrantes a procurar por ajuda, por exemplo, médicas, né? Quando você estiver passando mal, você já vai pensar duas vezes antes de usar o dinheiro do governo, porque isso pode acabar te prejudicando se você pretende ficar legal aqui nos Estados Unidos. Eles dão exemplo aqui da gravidez, para o alívio de muita gente. Por exemplo, uma mulher que está grávida e está no Medicaid e precisa da assistência pública, ela não será sujeita a essa nova regra. Graças a Deus. Desde a data que ela ficou grávida, até 60 dias após o nascimento do seu bebê. Então, pessoas que estão grávidas, fazendo pré-natal, onde vai o parto, provavelmente vai aplicar para o governo pagar. Você tem até 60 dias após o nascimento do seu filho ainda para usar o dinheiro do governo, que não será afetado nessa nova regra, para se você pretende virar cidadã ou ter o green card aqui. Também outras que não serão afetadas, olha, benefícios públicos recebidos por crianças até a idade de 21 anos não será considerado. E eles seguem protegendo a criança em diferentes seus estados imigratórios. A criança nunca vai ficar sem um médico aqui. Já falei isso muitas vezes. Estados Unidos protege as crianças. Mesmo se forem imigrantes, ilegais, entrar pelo médico, não importa. O seu filho vai ter assistência médica aqui. Se você provar que você não tem dinheiro, o governo dos Estados Unidos vai pagar tudo para o seu filho, até a idade dos 21 anos e não vai ser afetado nessa nova regra. Emergências de hospital também não serão consideradas. Escolas públicas, porque você sabe que todo mundo aqui coloca os filhos em escolas públicas, supostamente não poderiam. Também não será considerado nessa nova lei. Os lanches da escola, porque se você provar que é pobre, o seu filho vai conseguir os lanches de graça também na escola, também não será considerado. Aí tem outros programas, como student loans, se você pedir um empréstimo para pagar a escola, também não é considerado. Mortgates, né, prestações de casa, não serão considerados. Homeless shelters, se você for muito pobre e precisou usar um shelter aqui, para quem não tem teto, também não será considerado. Mas eu vou deixar aqui no box de inscrição, está o primeiro link ali para você ler, mas é basicamente isso. Pessoas que tiverem private health insurance, que é o seguro de saúde privado, vai pesar bastante, viu, extremamente recomendado. Se você pretende pegar a cidadania ou o green card, ter um seguro de saúde particular, pago do seu bolso. Eles vão considerar isso bastante. Aqui também fala que o Trump reduziu bastante agora os asilos, né, os asilos políticos, além dele falar aqui que mais de 30 mil pessoas já foram deportadas para o México, cruzando a fronteira aqui, que foi o que eu falei nesse outro vídeo que eu postei semana passada aqui, que agora as pessoas que cruzam a fronteira pedindo asilo ou o que for não ficam mais nos Estados Unidos, eles deportam para o México. Vou deixar também esse link na descrição, caso você não tenha visto. Ao contrário do que todo mundo fala por aí, né, que os imigrantes é que sugam todo o dinheiro do governo, aqui fala que só 6,5% na verdade são imigrantes que usam o Medicaid, né, a saúde pública, e 8,8% pegam os food stamps, né, as cestas básicas. O resto são americanos mesmo. E eles finalizam mais ou menos que dizendo que o Trump vai priorizar para as pessoas se tornarem legais de viver, de residência nos Estados Unidos, o green card, ou ser um cidadão americano, pessoas que têm talentos, skills, pessoas que vêm para somar nos Estados Unidos, e não a reunião de famílias, que é o que ele fala aqui, unite families, né, que é aquela coisa de pedir os green card de família, tudo chega aqui, ninguém trabalha. Gente, calma, é muito comum você ver pessoas pegarem o green card aqui e falarem que a única diferença que fez na vida é poder sair dos Estados Unidos, ir para o Brasil, e voltar de volta para os Estados Unidos, e continuam trabalhando cash, onde não fazem dinheiro para apresentar um imposto de renda, e acabam pegando os benefícios do governo. Muita gente esconde o quanto ganha para não pagar as taxas, e poder continuar recebendo os benefícios que recebe. Tem gente que recebe cheque para ajudar em aluguel, na comida, cheque de mercado, cheque de aluguel, cheque de seguro-saúde, cheque de quase tudo dá para você receber se você provar que é pobre. Então, muita gente pega realmente o green card e segue usando o dinheiro do governo. Não estou dizendo que são todos, mas tem muita gente que faz isso. E muitos imigrantes que estão ilegais, por receberem cash aí e não terem como provar que eles recebem dinheiro, eles vão lá, apresentam que são pobres, para usar o dinheiro do governo e embolsam o dinheiro deles para as coisas deles. O que eu te aconselho, se você está encaminhando tudo, viu uma maneira de você conseguir o green card nos Estados Unidos, ou se você já tem o green card permanente há anos suficiente que vai poder aplicar para a cidadania, consulte um advogado de imigração. apresente a sua situação verdadeira, todos os benefícios que você tirou, vê o que vai poder te prejudicar, o que pode não deixar você conseguir os seus documentos, o que você pode fazer para tentar uma maneira de não te prejudicar e você ainda conseguir a legalização. com certeza pelos números deles ali vai ser bem difícil se legalizar nos Estados Unidos, pelo número, vai ser a minoria que vai conseguir, e não é barato aplicar para o green card, quem já tem o green card na mão e está pensando em aplicar para a cidadania, por exemplo, sabe quanto custa todos os applications, as coisas que você tem que pagar para se tornar, por exemplo, um residente americano, um cidadão americano, agora imagina se a galera gasta 5, 7, 8, 10 mil dólares para conseguir se legalizar e chega lá e dizem não porque você pegou um cheque de 100 dólares por semana para comprar pão, leite, água no mercado aí do food stamp. O que preocupa muito é aquelas pessoas que são milhares, que usavam o dinheiro do governo para a saúde. Muitas pessoas conseguiam o benefício de ir regularmente. Eu tenho várias amigas minhas que falam Ah, é difícil eu ver você ir num médico, eu tenho seguro de saúde. É difícil você ir num médico, eu vou tipo de 15, 15 dias, eu vou num médico, vou num ginecologista, vou no oculista, vou no não sei o que, vou no médico daqui, no médico do joelho, no médico não sei o que. Eu falei, vai, tem que ter muita grana, né? Porque nem com o seguro, não consigo bancar isso tudo não, porque o seguro só compra um pedaço, o resto sai do meu bolso. E as pessoas muitas vezes falaram pra mim, Ah, mas eu não pago nada não, é de graça. Eu sempre falo, é de graça? Não é, porque os profissionais estão recebendo, tem alguém pagando, pode ter certeza. Mas a resposta sempre foi, não, do meu bolso não sai nada, vou aproveitar e vou em um monte de médico. Essas pessoas estão literalmente em pânico. Agora lembrando que emergência não conta, viu? Se você está passando extremamente mal, não pense duas vezes. Liga 911, pega uma ambulância, vem te buscar. Ou se você tiver condições, vai pra uma emergência de hospital, entra pela porta de emergência e vai procurar o que você precisa pra sua saúde. Emergência não vai contar. Não morra com medo de se legalizar, viu? Mas muitas pessoas iam muito além do só usar pra emergência. Usavam, normalmente, todos os meses, o seguro de saúde do governo. Essas pessoas realmente estão muito preocupadas. Eu vou deixar vocês sabendo do que vai acontecendo pelo meu Instagram. Se você não me segue lá, segue lá, arroba Melzinho, é sei, quase 90 mil seguidores. Se você é novo, se inscreva no meu canal, tem vários vídeos úteis aí que eu tento e faço o possível pra somar na sua vida. Então some na minha também, se inscreva no meu canal, compartilha o meu vídeo, viu? Vídeo super importante, vejo vocês lá no meu Instagram, arroba Melzinho, é sei, deixa aqui nos comentários. O que você achou sobre tudo isso? O Trump tá certo? Tá errado? E agora? O que toda essa gente que usou o dinheiro do governo vai fazer o quê? Quantas pessoas com green card não vão poder se tornar cidadão? Quantas pessoas que estão aqui há anos estão na reta final pra conseguir o green card? E agora? O que vão fazer? Lei imigratória muda também o tempo todo, viu? Se você tem o sonho de ser residente americano, cidadão americano, não desiste dos seus sonhos, não deixa nada tirar os seus sonhos, viu? Tudo pode mudar, basta você acreditar.